Que pelo poder de Nossa Senhora, desatadora dos nós, chegue até você, até a sua casa e até a sua família, esta bênção de cura e libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe sempre. Olá amigos da Gazeta, nós estamos aqui em Brascova, nós vamos falar hoje do assunto religioso, de religião, nós estamos aqui com o padre Jonathan Diniz, o padre Jonathan, ele veio do Rio de Janeiro, ele vai contar um pouco dessa história, o senhor veio do Rio de Janeiro, é isso? Isso, do interior do Rio de Janeiro. Eu sou natural da cidade de Resende, interior do Rio de Janeiro, já quase divisa com São Paulo e também com o estado de Minas Gerais. E no ano de 2016, finalzinho de 2016, mais ou menos dezembro, eu pedi ao bispo de Mogi das Cruzes, Dom Pedro, que me permitisse fazer uma experiência e conhecer, eu não conhecia nada aqui. E ele me acolheu e me deu a oportunidade. Então eu vim e concluí meus estudos aqui em Mogi das Cruzes. O senhor não conhecia nada de Mogi das Cruzes, o senhor acredita que foi Deus que colocou Mogi das Cruzes no coração e na vida do senhor? Isso, e olha, colocou no coração e na vida mesmo, porque hoje eu sou apaixonado pela cidade de Mogi das Cruzes. É evidente que de nome já ouvia falar, a gente sabe que é uma cidade importante, uma cidade bonita, que tem um potencial enorme. Conhecer mesmo, não conhecia. Então fui conhecer quando vim para cá em 2016. E hoje, depois de todo esse tempo, já seis anos, não me resta dúvida que Deus tinha preparado este lugar para que eu estivesse. O trabalho, esse sacerdócio do senhor, não começou nesse local. O senhor está provisoriamente nesse local que vai ser construída brevemente, uma igreja. Isso. É uma tenda, né? Isso. Quando eu cheguei em 2016, ainda como seminarista, o seminarista faz estágio. E o bispo me mandou fazer estágio lá em Sabauna, junto com o padre Orlando, que hoje está em Ferraz de Vasconcelos, a quem tem um grande sentimento de gratidão. E, aliás, minha gratidão a todo o clero da cidade de Mogi das Cruzes, que me acolheu nessa diocese com muito carinho. E eu fui para Sabauna como estagiário. Nisto, o padre foi transferido e eu acabei assumindo a paróquia. Então, lá eu terminei o tempo de seminário, fiquei como diácono e depois me ordenei padre e assumi a paróquia como paroco, o que totalizou, nesse tempo, cinco anos à frente daquela paróquia. O senhor ficou cinco anos lá e o movimento de fiéis, o movimento de pessoas que se interessaram pelo trabalho, pela forma que o senhor coloca o Ibanjelio, foi aumentando progressivamente. E isso que trouxe o senhor para esse novo espaço. Exatamente. Depois que me ordenei padre, nós começamos um trabalho de evangelização com a devoção de Nossa Senhora, a desatadora dos nós. Nós estamos aqui hoje no santuário dela. E esse trabalho foi tendo uma repercussão muito grande, pela fé que foi despertada no coração dos fiéis. Ao ponto de não caber dentro da igreja de Sabaúna e começarmos a celebrar em praça pública, a céu aberto, mediante a devoção de Nossa Senhora, a desatadora dos nós. Mas em Sabaúna, a padroeira é Nossa Senhora do Carmo, a padroeira da paróquia. Então, fazia-se necessário ter um templo para acolher a imagem de Nossa Senhora, a desatadora dos nós, e chamar de santuário de Nossa Senhora, a desatadora dos nós. E por isso, hoje nós estamos aqui neste local. Padre Jonathan, e foi se espalhando um comentário que o senhor fazia milagres, que o senhor é um padre milagreiro. Pode explicar para a gente? Posso. Esse comentário acho que é um pouco equivocado. É Deus quem faz todos os milagres, é Nossa Senhora, a desatadora dos nós, quem intercede para que os milagres aconteçam. Talvez eu seja só um instrumento para estartar a fé da pessoa e ativar o milagre no coração de Deus. A nossa missão é ser ferramentas. E a própria palavra de Deus diz que vai chegar no final dos tempos e o senhor vai dizer para nós, serve inútil, não fizeste mais do que eu deveria fazer. Então, na verdade, eu não realizo milagres, não tenho esse poder. É Deus quem faz os milagres, é Nossa Senhora, a desatadora dos nós, quem intercede para que os milagres aconteçam. O lado positivo dessa fama, que é fama também positiva, é que vêm pessoas não só da região de Mogi das Cruzes, do Alto de Itê, como também de outros estados, de outras cidades fora aqui da região. É, isso foi muito positivo, porque a nossa devoção, este santuário, ganhou uma repercussão tão grande que hoje nós recebemos caravanas vindo de outros estados, de outras cidades, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Nordeste, Ceará, Bahia, vêm pessoas de todos os lugares hoje. E fora as cidades do estado de São Paulo, o estado de São Paulo é muito grande, fora essas diversas cidades aqui do estado de São Paulo que vêm até este santuário. Isso favorece o turismo religioso aqui na cidade de Mogi das Cruzes e, consequentemente, no Alto de Itê, né? Então, o santuário tem a função religiosa, mas tem a função social, turística também, que colabora com a cidade, com o município. E o senhor tem aquele trabalho espiritual do sacerdócio e o senhor também faz um trabalho social junto à população carente, é isso? Isso. São Tiago, ele deixa muito claro na carta dele, na carta de Tiago, que a fé sem as obras é uma fé morta. Ele diz, mostre-me tua fé pelas palavras e eu te mostrarei a minha pelas obras. E quando nós inauguramos o santuário, há um mês, no dia 19 de maio, o bispo pediu que o santuário fosse um sinal religioso, mas também fosse um sinal social. Primeira coisa que é bom todos entenderem. Toda a igreja, ela pertence ao bispo e o padre está em nome do bispo. Então, o pedido do bispo é um pedido oficial da igreja. E ele pediu que nós assumíssemos aqui a Vila Estação, conhecida como Comunidade do Gica, e também uma nova vila São Francisco que está se formando aqui em Mogi das Cruzes. Nosso bispo é um bispo muito comprometido com as causas sociais, com o meio ambiente, Dom Pedro Luiz Estringhini. E ele solicitou. E se ele solicitou, o pedido do bispo é uma ordem. Vindo do bispo significa que veio diretamente da igreja. E sem contar que este também é um pedido do Papa Francisco. O Papa tem pedido uma igreja em saída, uma igreja que tenha cheiro de polvo, uma igreja que abra suas portas. Aliás, uma das frases que o Papa disse, por favor, saiam das igrejas, vão para as ruas e façam barulho, e mostrem que as igrejas estão vivas. E barulho aqui é com a gente mesmo. Então, nós iniciamos esse trabalho social, que tem sido muito positivo, tem tido uma boa repercussão, graças a Deus. E aquilo que eu sempre disse para o bispo, foi, Dom Pedro, a gente caminha de acordo com o tamanho da nossa perna. Então, o dia que a gente tem alimento, a gente leva alimento. O dia que tem roupa, leva roupa. O dia que tem só oração, leva oração, que é o principal de todas as coisas. Mas em nome dele, nós estamos lá, fazendo esse lindo trabalho. E tem sido muito positivo, muito positivo. O espaço aqui é muito amplo, nós estamos vendo essas cadeiras todas. A capacidade, pessoas sentadas, é 3 mil sentados? Dentro do santuário, 1.200 sentados. Aí, colocando todos em pé, devem ter em torno de umas 2,100, por aí. E aí, contando a nossa área externa, chega umas 3, 4 mil pessoas. Que é o que a gente tem reunido praticamente todas as quintas-feiras. A previsão de construção da igreja já tem previsão? Já começou? Não, nós vamos iniciar ainda, possivelmente daqui a um ano, um ano e meio, a construção da igreja. E o tempo para a construção, nós estimamos aí uns 10 a 15 anos. É uma igreja muito grande, porque não é só igreja. Vai ter um centro social, onde nós vamos oferecer formação para jovens e adultos, profissionalizante. Possivelmente será uma escola que vai trabalhar com arquitetura, atendendo o nosso arquiteto, que tem esse lindo trabalho, lá em São Paulo, já. Doutor Ciro Pironde, ele tem uma escola em São Paulo, a Escola da Cidade, que oferece formação nessa área para jovens que desejam ter uma qualificação profissional. E pretendemos trazer esse trabalho social para dentro de Mojo das Cruzes, para cuidar aí das crianças e dos jovens, que são o futuro da sociedade. Então, esse é o trabalho do padre Jonathan, o padre Jonathan que faz um trabalho excelente, tem essa fama de padre milagreiro, não foi a empresa que deu, é o povo que deu essa fama. E nós gostaríamos que o senhor terminasse falando alguma coisa para o Mojiano, para a Mojia das Cruzes, para a região. A minha mensagem para todos vocês aqui de Mojia das Cruzes e da região é muito simples. Façam o bem. O bem não escolhe a quem vai ser feito. O bem é feito a todos. A nossa missão é isso. Aqui no nosso santuário, hoje nós recebemos pessoas católicas e pessoas não católicas, que vêm de outras igrejas, de outras religiões e às vezes até não cristãs. E todas são muito bem recebidas e são muito bem acolhidas. Porque Dom Bosco tem uma frase que ele diz, Deus nos colocou no mundo para os outros. Se nós formos escolher quem são os outros, nós não estamos cumprindo com o propósito de Deus. Porque para Deus todos são importantes. Então a minha frase, a minha mensagem para vocês é isso. Façam o bem sempre, sem se cansar.